Neomar Moreira Gomes e Pedro Henrique Lopes foram presos pela Rotam por cometer furto à residência no Jardim Balneário em Goiânia. Eles invadiram a casa quando estava vazia e levaram essa TV de 43 polegadas, dinheiro e uma bicicleta que ainda não foi recuperada. Quando a moradora chegou, deu de cara com tudo arrombado. Eu saí nas seis horas da tarde, quando eu cheguei, o portão da garagem estava aberto, tudo estragado, o relógio estava todo estragado, arrebentado os fios e a televisão não estava na sala. A porta do meu quarto ficou trancada, estava destrancada, arrombou a porta, o guarda-roupa todo mexido, me derrubaram as coisas, pegou o dinheiro que estava na bolsa. Até a colcha de retalho da senhora, eles usaram para cobrir a TV e sair pela rua. Neomar já é conhecido da polícia, tem passagens pelos crimes de roubo, receptação, lesão corporal e três vezes por tráfico de drogas. Pedro Henrique tem na ficha criminal lesão corporal e receptação. Agora os dois vão responder pelo crime de furto. A vítima diz que, além de ter a casa assaltada, também já foi roubada no Jardim Balneário, que segundo ela, precisa de mais segurança. Não tem potencial, é paradão, mas venida, assim, isolada, sabe? Nossa, você não vê ninguém quando você sai, mas venida.